Boa tarde a todos. É um prazer imenso recebê-los aqui no nosso Johnson & Johnson Webinar. Nesta quarta-feira, falaremos sobre como reiniciar as cirurgias de uma forma segura em tempos de pandemia. Próximo, por favor. A agenda que a gente vai seguir hoje inclui a abertura com o nosso presidente da Johnson & Johnson Medical Devices Brasil, Gustavo Galá. Em seguida, teremos uma palestra com Daniel Della Ferreira, diretor sênior da Advisory Board, compartilhando melhores práticas mundiais. E, finalmente, concluiremos com um painel de discussão em que eu irei moderar com participação do doutor Miguel Senderoglu, superintendente médico do Hospital Israelita Albert Einstein, José Henrique Dias Salvador, diretor de operações do Hospital Mater Dei, doutor Carlos Eduardo Domeni, presidente da Sobracil, e doutor Bruno Toldo, gerente executivo médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Próximo, por favor. Convido a todos a apontar seus celulares para esse QR Code, para que possam nos enviar perguntas e também registrar no nosso evento. Próximo, por favor. E, com isso, convido Gustavo Galá, presidente da Johnson & Johnson Medical Brasil, para fazer a abertura. Oi, Gustavo. Muito obrigado, Fabrício. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês e suas famílias estejam bem e saudáveis. E, como muitos já sabem, em esta série de webinars se diz o meu português é o processo de trabalho. Então, vamos a tentar o português. É para mim um orgulho que, em linha com nosso credo de Johnson & Johnson e nosso objetivo de melhorar a vida de nossos pacientes, e, realmente, como líderes em healthcare, em melhorar os sistemas de saúde, realmente estou muito complacido em que tenhamos em parceria com Distrito esta palestra de como reiniciar cirurgias de uma forma segura. E, nós sabemos que temos muitos pacientes que han proposto cirurgias, han retrasado suas cirurgias, agravando suas condições por o medo e a preocupação que têm de ter algum tipo de contaminación com COVID-19. Assim que, é sumamente importante que nós, como líderes de saúde, todos os que estamos em esta chamada, hagamos nosso melhor esforço e nosso melhor trabalho para retomar as cirurgias de uma maneira segura, garantizando o mais possível a segurança de nós e de nossos pacientes. Hoje temos a Daniel de la Fejada, como dijo Fabricio, do grupo de Advisory Board. É um prazer ter a Daniel, a primeira parte onde Daniel vai falar, vai fazer uma gravação e depois Daniel vai unir-se ao painel para falar. Realmente é um orgulho poder ter no painel ao Dr. Miguel Sendorogo, ao Dr. Carlos Eduardo Domeni, Dr. Bruno Tordo e também a José Enrique Díaz Salvador. Espero que este webinar seja de provecho para todos vocês, e, realmente, de novo, é um prazer. Assim que, sem nada mais, Fabricio, se podemos colocar na palestra de Daniel. Olá e obrigado por participar desta sessão. Meu nome é Daniel de la Fejada e sou o diretor de pesquisa de saúde com o Board de Advisory Board. Seria um afastamento dizer que estamos começando esta conversa depois de dois ou mais de dois meses difíceis que estão já atrás de nós. Mas, ao mesmo tempo, enfrentamos claras indicações que vamos ter que continuar operando em modo de crise, for a significant periodo de tempo. Um dos coisas que vamos enfatizar repetidamente durante este sessão é que nós podemos não afastar para suspender todas as outras atividades até a pandemia. Há várias razões, algumas coisas financeiras, algumas coisas financeiras, algumas coisas estratégicas, algumas coisas operacionais, para considerar como a safada re-activar as atividades under enhanced safety and security measures to manage and minimize the risk to our patients and to our workforce and to our organizations. Today, we're going to focus on how to apply the principles for that safe restart, specifically to surgical pavilions and, more particularly, to elective surgeries. But before I get into that content, I want to show you some context to begin with. The chart that you're seeing on screen right now shows data from eight OECD member countries, each one of them tracking the progression over time of their mortality figures. And it shows, as you take a look at it, that all of those countries have actually left their peaks behind. The worst days in terms of mortality figures are actually in the past. There are, however, before we celebrate, three caveats, three warnings that we have to take into consideration. First and foremost, the situation that we experience in Latin America is radically different. And this is particularly true for countries such as Brazil, Mexico, Peru, and Chile. In places like Peru, Mexico, Brazil, and Chile, the cautious, practical assumption would lead us to operate as if the peak in the number of COVID-19 cases is still in our future. The second caveat worth taking into consideration is that even for these eight OECD countries and for any other, there's significant international variability. If you were to double-click on any of the trend lines on this slide, you would find significant differences within some of those countries. In that sense, probably the best equivalent within Latin America, the best equivalents would be probably Colombia and Argentina. And the final caveat, this story is not over. However, there is a non-negligible risk of second waves or third waves or new outbreaks if lockdown and social isolation regulations are lifted too soon, are lifted prematurely. Now, one positive outcome, one silver lining of being in most of Latin America at a different stage, at an earlier stage of the timeline than the countries that you see on screen, is that we can look at what these countries did, and we get to learn from their experience. And in order to do that, we have to, to an extent, increase the size of the sample. What you see on this slide, essentially, is once again, the chronology or the timeline, if you prefer, of several countries. You notice the larger group across the bottom of the slide, going through different stages of their responses to the pandemic. As you can notice on the list, at the bottom of the slide, we have included a broader sample to an extent more representative of the world at large, not just OECD countries. And that multiplicity of examples reflects a multiplicity of policies and regulatory frameworks. And some of them have been extremely successful, and countries are attempting to replicate them, and some of them have been less successful or more controversial. We can use this chronology as health care executives, as health care decision makers, to analyze our situation from multiple perspectives. First, from a descriptive point of view, the relevant questions is, where are we, essentially? And you can ask this question at several levels. Where is my country? Vis-a-vis the peak of cases, the peak of infections, the peak of deaths, essentially. Or you can narrow it down and say, where is my region? Or where is my city? Or my metropolitan urban area? Or, essentially, where is my facility? If you want to narrow it down even more. And chances are that your questions are going to give you different answers, depending on how broad or how narrow your area of focus is. The second perspective is prescriptive. You go from, where are we, to where do we need to be? What is the desirable outcome and evolution as we go through the situation? And the last one is analytical. Which decisions that we might make when looking at reactivation might entail risk of additional outbreaks? Which ones would bring us back to an earlier worst stage of the pandemic as a result of one of the decisions that we make? If you start figuring out how to answer these questions, then you allow yourself to understand current scenarios and also how long each one of those scenarios may last. And one of the key perspectives that we consider as we analyze scenarios is the evolution of patient demand during the pandemic and, as importantly, after the pandemic. And that's the point that we're trying to make with this slide. As you review these stages in the evolution of demand, one reality becomes self-evident and also quite clear. The arrival of the virus, the beginning of the COVID-19 pandemic, did not and does not eliminate, erase, or postpone other healthcare needs that our patients have. Therefore, we cannot just wait out the pandemic. We cannot become complacent and passive ourselves. Because delaying care for non-COVID-19 patients already has had significant negative consequences for the overall welfare and health of the population. And it will continue to do so. It will generate even more long-term harm for those patients if we don't get ready for selective reactivation, safe reactivation, as soon and as efficiently as possible. The question that we have to go after next is how to reactivate care. And again, as I stated in the beginning, we're going to use elective surgery as test case or example for the rest of the session. And we want to enact a reactivation strategy that does not subject patients and staff to incremental risks as a result of us reopening and starting these activities again, right? So reactivation without additional avoidable and necessary risk, if you will. And you start seeing at how some hospitals are going through the process. We thought at the advisory board of three principles that should actually guide this journey, if you will. The first principle is selectivity and prioritization. Reactivating during a pandemic cannot be, should not be, a return to business as usual. So I want you to start first and foremost by getting comfortable with lower elective surgery volume. Once you land mentally on that position, on that situation, the second thing to take into consideration is how to prioritize. And we suggest using three criteria for prioritization. The first one is clinical urgency. Well, clinical urgency has to be the most important driver because we acknowledge that some elective procedures actually have air quotes around elective. They're elective in name only. And delaying them actually does cause patients harm. After clinical urgency has been checked as a criterion, the next one would be strategic importance to the organization. And we can talk about revenue numbers. We can talk about margin. In that case, we can talk about reputational impact of suspending operations, relationships with payers and with surgeons. There's a variety of metrics to track there. After we check that one, the next one would be operational in nature. It's feasibility. Can we do this within our organization, within our hospital, our site? Do you have enough beds? Do you have enough protective equipment? Do you have enough staff? Do you have enough OR time? Factoring in the undeniable evidence that doing this in enhanced safety mode will actually extend the average surgical time for the procedures that you already used to perform before the pandemic. Now, when you turn that into evaluation criteria for how to go about your journey of reactivation, you see the five categories, the five steps on this slide, sketching or helping you draft a sketch for a plan so you can put the three criteria to work. Now, the first and the second steps on the left-hand side of the slide, those are mostly a process design issue. And in that sense, I'm going to invite you to review the research that the advisory board has conducted on design thinking. Those members of ours, hospitals with whom we work all over the world, that are actually advancing through this process have told us that thinking about it in terms of the design thinking methodology has been particularly useful. Please don't hesitate to reach out to us to contact us if you want a deeper, more detailed walkthrough of the research that we wrote about design thinking in the context of care variation reduction, which is a topic that we covered in two consecutive studies a couple of years ago. The third step, which you see in the center of the slide, it's operational in nature. It's the equivalent of an acid test, right? You are testing what happens when you pilot or when you trial a new procedure. Now, this is always difficult. It was difficult before March of this year, but it's particularly daunting in the current context of COVID-19. And then steps four and five towards the right-hand side of the slide are focused on the human interfaces. And they're arguably the most complex because of how hard it is to change perceptions and to fight fears. Now, we're going to look at all of these in turn, but I want to start by taking a look at the more objective criteria that we need to meet in order to reactivate our surgical operation safely. The slide that you see here is actually a reflection of the most frequent questions that we have heard from member hospitals so far, throughout hundreds of phone conversations over several weeks. Now, the two criteria that you see on the left-hand side of the slide, the first two stops in this journey, those are absolute requirements. These are need to have, absolutely need to have. We have to check every single bullet, all the bullets, and their stop number one and stop number two, essentially, before we reopen our operating rooms to elective surgeries. There is little to no flexibility allowed. We have to make certain that our infection and mortality peaks have to be behind us. And remember, when analyzing those numbers, those figures, you can do it at different levels, as we said at the beginning of the session. Capacity. Our capacity, our available capacity and infrastructure, it has to be enough to manage an eventual second peak, hoping that it won't happen, but preparing in case it does happen, simultaneously with the management of reactivated surgical lines. Those two things we have to be able to do at the same time. And finally, our decision to reactivate has to align with the most recent guidance provided by national governments and local governments. We cannot do this in a way that actually breaks the law and gets us into trouble during and after the pandemic. The hospitals that have followed this progression successfully and safely have discovered a surprising and somewhat counterintuitive outcome or result. At the beginning of the pandemic, when people first started thinking in the absence of any evidence or data, what was going to happen in terms of surgical reactivation, the hypothesis or one of the hypotheses that people were playing with indicated that ambulatory surgical volumes were going to rebound before inpatient hospital surgical volumes, essentially. Now, as you can see on this slide, the available empirical evidence so far does not support this hypothesis. I should make a clarification. The data that you see on that slide, of course, comes from the U.S. Within the U.S., ambulatory surgical centers, or ASCs, the places that do day cases for surgery, do represent a significant percentage of the national surgical volume. They've always been seen as competitors or substitutes for several surgical lines for procedures performed within hospitals, right? But you see that the ASCs, in general, there's a couple of exceptions, specific entities, but in general, ASCs have had a pace of reactivation that is actually slower, numerically less impressive than what's happening with inpatient surgeries. Why? What's the reason behind this difference? Why didn't the hypothesis pan out when confronted against data? We think, and again, new evidence might change our point of view, but for the time being, we think there are two main reasons. The first one, if you prioritize clinical urgency, as we said before, you probably would get out of that prioritization more inpatient cases. Clinical urgency correlates with severity, correlates with the complexity of the procedure. Therefore, it has to happen in the hospital. And secondly, in outpatient spaces, be it an ASC or any other kind of organization, it's a lot harder to retrofit the infrastructure for the distancing, social distancing requirements and other safety mechanisms that we have to enact because of COVID-19. Now, this slide should give you, and it's correct if it gives you, some encouragement for cautious optimism if you manage the surgical side of a hospital. But we still have to acknowledge that there are evergreen limitations that will hinder our surgical operations for the foreseeable future. And that's what I want to show you now. We have put together four scenarios on this slide. And as you can see, basically, there's a number of assumptions or parameters that we use for the sake of building these scenarios. We're talking about a health system that has a total availability of 1,000 beds that before the pandemic was performing 40 surgeries per hospital per day with a weekly schedule of six active days. Their occupancy rate or utilization rate was 80%. Half of their surgeries were elective. And the pandemic, essentially, has prompted all of their elective surgeries to be canceled for the last three months. But the non-elective surgeries, urgent and emergent cases, continued working. And then we tweaked the numbers, essentially. We changed some of the parameters, looking at demand indicators and supply indicators to see what would happen. I encourage you to do the same, by the way. Plug in your own numbers into a model or a calculator, and you'll get to see a clearer picture of what your future looks like. You notice, essentially, that three of the four scenarios, three out of the four scenarios on this slide, entail a net loss of surgical volume. And quite frankly, scenario number one, on the top left-hand side, the one that entails zero loss of volume, is not realistic. And that should be evident to you. Second, even in those countries that have already reactivated their elective surgery operations, they're suffering a significant backlog. Australian hospitals, which in late April went back to elective surgery activities, still face a backlog of 400,000 patients waiting to have their elective procedures. Almost half a million Australians are waiting. In the UK, under the umbrella of the NHS, up to 10,000 people will be waiting more than a year, waiting more than 12 months, for their surgeries to actually happen. And the average wait time in England, under NHS operations, basically, is probably going to hit six months, thanks to COVID-19. So that's the average wait time of six months, and it could be over a year for 10,000 patients. Surgical reactivation in Latin America would be even more complex, amongst other things, because our surgeons tend to be predominantly what we call VMOs, or visiting medical officers. They're independent professionals with privileges in the hospital. They're not hospital employees, they're not on the payroll, essentially. We can't make them do anything. And as of now, we see a lot of reluctance to return to normal levels of surgical activity on the part of surgeons. Obviously, we have to factor in microeconomic indicators as well. The last time that we saw a significant decrease in elective surgical volume here in the US was the 2008-2009 recession, right? Now, the recession translated into an unemployment rate of 11%. On the basis of that data point, healthcare economists predicted that it would take approximately a year to get back to the pre-recession surgical volumes. It ended up taking closer to three years. The pandemic right now in the US has translated into an unemployment rate that is higher than 20%, more than double that of the recession. And we'll probably keep climbing, which means that our return to normal surgical volumes will probably take longer than anyone anticipates. Now, let me switch gears a little bit and show you the early trends regarding not the overall surgical volume, but rather the composition of this volume across types of procedures and across specialties. This slide and the next slide, which I'll show you in a minute, summarize our early findings after a couple of hundred phone conversations with chief surgical officers all over the world. Now, I won't cover every detail due to time constraints. We have a short session together today. And to be perfectly honest with you, every specialty listed on this slide and the next one probably deserves a 60 to 90 minute discussion on its own to do it justice, to cover it with enough depth of detail. And of course, please contact us. Get in touch if you're interested in a private conversation about the specific situation of your organization using this as a framework. Just so you know, we have also created a surgical volume calculator that can be used as a predictive tool and complements the analysis that you see on that slide. If you're interested, once again, please don't hesitate to get in touch. The comprehensive message, if you take a step back and look at the big picture of these two slides, let me show you the second one. So you see the rest of the specialties back to the first one. And once again, the comprehensive message, as I was saying, of these two slides, this analysis across specialties is once again a message of selectivity and prioritization. And the interesting thing that we see is that not two hospitals are doing this exactly the same way. Some of them are analyzing their decision to reopen by specialty, but some of them think the specialty may be too broad, too internally heterogeneous. So they're looking at the subspecialties. And some of them are actually going all the way to full granularity and running this analysis procedure by procedure. So get ready to know yourselves really well to realize how much heterogeneity or homogeneity there is within each one of your surgical lines and at which level you should perform that analysis. Of course, all of these considerations are purely academic, are 100% theoretical if we, as providers, our surgeons, our nurses, our OR managers, if we are ready to start, but our patients are not ready to come back. We've been looking at this from an operational perspective, from a supply perspective. Demand is a significant part of the equation. And in that sense, basically, I have to show you some of the information that my colleagues at Optum have done. A team led by Russell Davis and Brian Michaels have gathered valuable insights in that regard. And they're classifying patients, as you can see on this slide, depending or contingent on their attitude towards returning to the hospital. Now, the information that you see here uses a market in the US as a way to test the validity of this model. The model is called the COVID-19 Concern Index because it measures the concerns of patients. I want you to focus on the model and how it works. The data points that we've included here, the figures that you see here, are real. They come from an actual market, a market with 2 million people in the southern US. But they're here just for illustrative purposes, to give you an idea of how the model works. The Optum COVID-19 Concern Index, basically, is helping organizations measure and see the potential effect on consumers across service lines. The index includes demographic data, health behaviors, health needs, and, of course, basically throws all of those data points into Optum's proprietary predictive disease modeling to actually give you an idea of what's going to happen in the future. Now, you don't have to use this model. I'm not advocating that you embrace this way of analyzing your own information. But you absolutely, unavoidably, need to have a model, any model, that allows you to project demand and manage patient behaviors accordingly. Now, for the sake of showing you how this works in real life, I want to share a couple of examples of the outputs, the information that this model generates, this kind of analysis, generates for that same 2 million people market that we mentioned before, right? So with the parameters for that market with 2 million consumers, this illustrative set of data points shows us as an example that two-thirds of patients, look at the right-hand side of the slide, look at the squared-off area. Two-thirds of patients want to stay away from hospitals altogether. They will not set foot at your front door. So the question here is, what would your percentage be compared against this one? Would you also have absolute reluctance from two-thirds of your consumers? Would it be lower? Would it be higher? Why and how? On the basis of the same data, once again, I want you to focus on the left-hand side of the slide, basically the squared-off area. One-half of patients refuse inpatient elective surgeries. Again, ask yourself a question and get to the best possible estimation about your own patient population when you have to make a decision or before you have to make a decision. These are aggregate data points. They do assume, for the sake of this part of the exercise, that all patients are equal. They do assume homogeneity. But you do know that in real life, even surgical patient populations are not homogeneous. What happens when we break this down by specialty? When you combine the demand data, the demographic data that we exemplified in the preceding slides, when you add the patient attitudes and behaviors with your own internal constraints, with your weaknesses and your strengths, with your opportunities within the organization, some of them are going to be clinical, some of them are going to be operational, some of them are going to be financial in that sense. When you put all of those things together, you get a clearer picture that can actually guide your decisions effectively using the selectivity and prioritization principles that we mentioned early in the session. And you get to use those principles in a way that are most beneficial to your patients because it keeps them safe. It provides care without additional risk. They're safe to your clinical teams because it prevents adverse events, burnouts, contagion, and infection as well. And they're, of course, beneficial to your organization as a whole as well because sustainability and sustainability are key there. Let me show you essentially a summary of early trends that we're seeing so far from organizations that have followed either this model or similar models when analyzing their volume. Looking at a sample of, once again, 100 hospitals, you see the sample size referenced on the top left-hand side of the slide. You see which specialties so far, this might change in the future, but for the time being, for the past few weeks, you see which specialties so far represent most of the prioritized reactivation strategies. Again, this is macro. This is aggregate data. Think of it as a guidance, a bearing point, an indicator. This is not a set of commandments. They're not carved in stone. You don't have to follow them to the letter. Chances are, the organization might have some unique differences. We have also found a significant number of chief surgical officers who told us that their hospitals were focusing on bringing back specific procedures, not entire service lines. So consider that option as well. At the risk of something repetitive, I have to emphasize the fact that this is not a piece of machinery. I have to emphasize that absolutely none of these operational considerations will yield return on investment. If we don't, first and foremost, ease the concerns that affect our patients and that change their behavior. And this is the topic of this slide. As a dose of reality that we have to factor into analysis, I have to remind you that 20% of patients surveyed have said that they want to wait six months after the pandemic ends. The last day of COVID-19 would be, for those patients, the beginning of a six-month-long timeline before they consider returning to the hospital at all. Obviously, that timeline is completely incompatible with what we know in terms of clinical needs and what we have to do in terms of operational and commercial needs. So how do we change patients' behavior? How do we make them certain that they can come back to the hospital safely without waiting six months after the last case of COVID-19 is solved, after the pandemic is no longer a pandemic? You've noticed that we've divided the things to do, the action steps, into two macrocategories. On the left-hand side of the slide with the black bullets, essentially, you see the operational component. We have to be able to guarantee separation of patient groups between COVID or COVID-likely patients and non-COVID patients. We have to use testing and screening, although we'll see that testing and screening are an additional safety measure, not a guarantee. We have to ensure obligatory, without any exceptions, use of masks and other forms of PPE for clinical teams, for patients, for visitors, and so on and so forth. And we have to learn to manage cold and hot sites. If you happen to be in network with multiple sites, maybe you can divide and conquer in that sense. If you're a single-site hospital, how do you manage a hot and a cold stream of patients, COVID and non-COVID, within the same site or between the same facility? On the right-hand side of the slide, you see the communicational component, as important, arguably even more important than the operational component on the left. It has to start with educating patients on the less visible, less advertised, but absolutely real risks of delaying their care. We do have patients suffering exacerbations at home, from strokes to adverse events, merely out of fear of coming back to the hospital. So we have to make that risk of delaying care or not receiving care as evident, as visible, as heavy in their perception as the risk of COVID infection. We have to capitalize on the fact that frontline clinicians are, by definition, more credible. We have to use our doctors, our nurses, our clinical teams as the messengers, because patients trust them more than they trust anybody else. And we have to provide visual and intuitively clear evidence of safety at a level of communication that is easily understood by patients. Do not create a message that can only be understood or comprehended by a clinician, because the recipients of that message, the people you're targeting, are not clinicians. Let me close now with what we have found to be areas of consensus or areas of agreement across the executives who have actually started on this reactivation journey. We conducted a session that grouped several chief surgical officers, and these were the things that they could agree on, these six points, starting on the top left-hand side of the slide, basically. It's a dimmer switch, not an on-off switch. Reactivation is going to be gradual. It's going to need to be incremental. And to an extent, we have to acknowledge that it might be reversible. You might have to shut down something that you turn on or dial it down at best once you monitor the situation regularly and you see that it entails additional risk. The second point, center, left-hand side of the slide, engage surgeons and referring clinicians. It's very difficult to get people to do what you need them to do in regular circumstances. In the course of a pandemic, even more so. You cannot force anybody to do anything they don't want to do, they don't feel safe doing, right? So don't try to do any of this to your teams, to your partners, to your surgeons. You have to do it with them. If they don't feel it's safe to go back to performing surgeries, neither will the patients. And you've lost two constituencies. Third, on the bottom left-hand side of the slide, ambulatory sites have new advantages but also new challenges. On the ambulatory inpatient divide, that's probably worthy of individual reassessment for each market and for each facility. Moving on to the right-hand side of the slide, top right. The fear factor on the part of consumers and patients is actually the biggest concern of the chief surgical officers. If you don't start by bringing trust back, absolutely nothing else that you try to do will work. So build trust first and foremost. Center right, testing is used to screen out positives, not to guarantee negatives. Testing and screening is an additional safety measure. It's one tool in a toolbox. And it's meant, it's designed to reduce risk, not to guarantee the absence of risk. And a patient that tests negatively could still be infected. So manage expectations in that regard. And last but not least, basically, restart plans have to include surface regionalization. Our recommendation there is to think small and selectively. Try to break down your surgical operation into as many internally homogeneous categories as you want so the principles are applicable. I want to stop now because usually the most valuable part of these sessions is the interactive portion, the question and answer session. So I want to thank you once again for joining the session, for staying through with us. And I look forward to your questions. Thanks once again. Oi Fabrício, you're muted. Obrigado Ana. Estava comentando que o conteúdo que o Daniel Delaferro compartilhou conosco é super relevante e mostra a complexidade desse retorno e da importância da gente ter essas discussões. Principalmente porque a saúde dos pacientes se dependem e não dá para aguardar seis meses, porque senão, obviamente, a saúde deles vai deteriorar demais. Eu queria montar o nosso painel, convidando o Dr. Miguel, Dr. Domene, Dr. Zé Henrique e Dr. Bruno, se você, por favor, puder colocá-los conosco aqui. Muito obrigado. Olá, Dr. Domene, Dr. Miguel, Dr. Bruno, Dr. Zé Henrique, como estão todos vocês? Boa tarde, boa tarde, boa noite já a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Pessoal, gostaria de convidar todos a colocarem perguntas no nosso chat aí do YouTube, que a gente vai poder estar trazendo aqui para o painel. E para começar essa conversa, que acho que vai ser extremamente rica, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Domene, como presidente da Sobracil, querer entender um pouquinho a visão que os cirurgiões têm sobre essa volta segura dos procedimentos cirúrgicos e quais as iniciativas que a Sobracil tem liderado nesse sentido, principalmente para ajudar os pacientes que estão com tanto medo de retornar a entenderem que isso é muito importante para a saúde deles. Domene, pode compartilhar um pouquinho conosco a sua visão? Com certeza, Fabrício. Boa noite, eu quero agradecer muito a honra desse convite. Eu estou um patinho feio aqui no meio de tanta gente importante, representando alguns dos principais hospitais do Brasil, de São Paulo, de Minas, que estão aqui representados. E é uma honra para a gente, enquanto Sobracil, estar com vocês. A gente viu com o Daniel, eu, uma aula muito interessante. A primeira metade dela, a segunda metade eu vou deixar para os colegas dos hospitais para dizerem que a nossa situação é bem diferente daquela que tem nos Estados Unidos e na Europa. Então, certos modelos não poderíamos replicar aqui. E a mesma coisa se diz em relação aos cirurgiões. O Sobracil é uma sociedade que é nacional e que tem que contemplar Amazonas e Rio Grande do Sul. Ela tem que contemplar cirurgiões da rede pública, da rede privada, dos hospitais top 10 do Brasil, até os hospitais que são da periferia das grandes metrópolis. Então, a gente tem que... A primeira preocupação, cirurgias nunca pararam. As emergências continuaram antes, depois do carnaval, depois da quarentena, e elas continuaram, diminuíram bastante. Na Itália, diminuíram 86% das emergências, os hospitais da Itália. No Brasil, diminuiu bastante também. Nós, que fazemos emergência, observamos isso, mas apendicítios, por esses títulos de verticulitis continuaram acontecendo. Abdomens agudos continuaram acontecendo. Então, a primeira preocupação da Sobracil foi como nos proteger de um inimigo desconhecido. Desconhecido não era, como o Daniel disse, porque a gente já tinha a experiência dos países que nos antecederam nos cuidados. Então, foi relativamente simples, e a palavra é realmente simples, entender o que tinha que ser feito na primeira fase, porque já era conhecido o que devia ser feito. O cirurgião, e aqui eu estou falando, sou pontista do cirurgião, a primeira coisa que ele tem que fazer é considerar que todo paciente está contaminado, está na fase de transmissão, na fase de incubação, e, consequentemente, proteger, proteger a equipe, proteger o paciente. A primeira coisa é EPI. EPI, complicado não é. Vírus não é com máscara normal, é com máscara N95. Aerosol é com óculos, ou, de preferência, escudo facial. Então, a primeira recomendação da Sobracil ainda continua, e ela aconteceu logo no início da quarentena. Cirurgiões, usem máscara N95, usem óculos, usem escudo facial, e façam paramentação normal. Segurança para não se contaminar, cortar durante a cirurgia, que sempre foi assim, e desparamentação segura, que é também muito simples. Em vez de tirar o aluno primeiro, tirar o aluno por último. E pronto. Essa recomendação é universal, vale desde o começo. Proteção individual, proteção da equipe, todo mundo se protegendo. O principal membro da equipe que teve que se proteger primeiro foi o anestesista, porque é o principal, é o maior exposto à contaminação. Então, com proteção individual, mais bloqueio da zona de intubação, tudo isso já foi feito desde o início. E essas recomendações a Sobracil fez, porque vale de Manaus a Porto Alegre. E a outra coisa, na cirurgia geral, que é laparoscopia, toracoscopia, é o aerosol. Apesar de demorar quase dois meses, para o primeiro trabalho aparecer, dois meses depois da nossa quarentena, o primeiro trabalho mostrar que há vírus, em alguns casos, de líquidos de cavidades no nosso corpo, não se sabe se são contaminantes. Anyway, a gente tem que se proteger. Então, qual é a maneira de proteger? Não tem filtro em todos os hospitais? Não tem como você fazer um filtro, usar um filtro adicional, agregar um custo de um procedimento que está empacotado? Então, sugerimos desde o início usar o próprio aspirador do sistema, que vai já para o sistema de filtragem em todos os hospitais. Então, o que a gente fez desde o início? Recomendar a proteção individual para cada cirurgião e proteger-se do aerosol, mesmo sabendo que possivelmente não é contaminante, mas proteger-se do aerosol da primeira forma simples, usando o próprio aspirador do sistema. Ou seja, medidas simples que propiciaram com que as cirurgias de emergência, desde o início, já fossem o mais segura possível. Porque tudo que nós vamos falar de agora, até daqui 2022, é o mais seguro possível. Porque o risco inerente do vírus vai ficar aqui durante muito tempo. A gente pode conversar depois sobre isso, na hora de retomar das cirurgias eletivas. Mas a grande verdade é que, enquanto a gente teve essa percepção, e nós como equipe assistencial, permanecemos na nossa rotina, que diminuiu por uma única razão. Os pacientes sumiram, mas nós não tivemos pavor, tivemos medo. O medo leva a tomar medidas de precaução. O pavor leva você a ficar em casa e recusar-se a operar. Coisa que eu, com muito espanto, percebi que muitos cirurgiões têm pavor. Porque medo nós sempre tivemos. Tivemos medo do HIV, medo do HN1, medo da hepatite C, medo da hepatite B. Nos protegemos e não nos contaminamos nesse período. Então, há bastante coisa para se falar sobre isso, mas, inicialmente, a Sobracil, desde o início, demonstrou que era possível ser feito com muito mais segurança os procedimentos, desde que tomaram esses cuidados simples, desde o início. Perfeito. Obrigado, doutor Domênia. Eu acho que o papel que a Sobracil tem tido nesses últimos meses é bastante importante e não tenho dúvida que vocês vão continuar promovendo essas práticas seguras. E eu queria agora fazer uma pergunta para o doutor Miguel, para que ele possa trazer um pouquinho a visão do Einstein. Se não tem dúvida alguma, o retorno da cirurgia tem sido afetado pelo medo dos pacientes que a gente já falou. Em alguns hospitais, falta de material de proteção individual. alguns pacientes optando para tratamento mais conservador. Quais as iniciativas que a gente pode focar para criar um ambiente seguro nos hospitais, doutor Miguel? Bom, a pergunta é um pouco complexa. A gente tem que pensar, inclusive, na possibilidade de extensão dessa pandemia e na ocorrência de problemas no futuro, né? E acho que muitas das coisas que a gente conseguiu fazer no hospital, que pelo menos me deixaram mais tranquilos, né? A gente conseguiu porque a gente vinha se preparando há muito tempo. Então, a gente tem uma cultura de se preparar para situações de catástrofe, às vezes fazendo... Até com a defesa civil aqui em São Paulo. E acho que, por conta dessa cultura, quando começaram a aparecer na imprensa, que estava se passando na China, ainda em janeiro, a gente criou um grupo para ir acompanhando o que estava acontecendo e começamos a fazer treinamento simulado, principalmente na área de pronto-atendimento de UTI. Logo que... Uma das medidas importantes também foi garantir que o nosso laboratório tivesse o teste para que a gente pudesse detectar os casos que podem aparecer aqui no Brasil. E foi assim que a gente detectou o primeiro caso no dia 25 de fevereiro, no paciente da nossa UPA, no dia 23, logo na época do carnaval. E naquele dia 25, uma terça-feira de carnaval, tarde, a gente já fez uma primeira reunião de crise. Aí, no outro formato, a gente estava se reunindo uma vez para acompanhar a epidemia na China. A partir daquele dia, a gente começou, com uma frequência cada vez maior, a fazer reuniões, até que chegou um momento que a gente começou a fazer reuniões diárias. A gente distribuiu as atividades em dois grandes grupos. Um grupo, a gente chama de squad, uma squad assistencial, uma squad de planejamento. Hoje, essa squad assistencial se reúne três vezes por semana, porque a gente já está numa fase mais de estado aqui das coisas. E a squad de planejamento, a gente criou um grupo de inteligência que começou a trabalhar com as projeções da epidemia, quantos casos a gente imagina que vai ter, quantos leitos de UTI a gente vai precisar. E, com isso, a gente olhou quanto a gente precisava comprar de EPI, de equipamentos, de quanto a gente ia precisar de pessoas. E foi acompanhando e montando isso com alguma antecedência. É lógico que a gente passou pelo que todo mundo passou em termos de compra de EPIs e outros materiais e medicamentos muito mais caros do mercado. Mas, acho que todo esse momento inicial e essa cultura de estar se treinando, se preparando, a gente ajudou a antecipar a situação. Foi uma questão de fim, e foi uma questão que a gente acabou não enfrentando, porque a gente se antecipou muito na compra, na composição do estado, que fosse adequado para a nossa necessidade. Acho que, ao longo da pandemia, a gente também se deparou, sinceramente, a gente não tinha experiência de lidar com o vírus, porque a gente apontou com esse vírus maldito. A gente está sempre sendo surpreendido no cuidado dos pacientes, com novas informações, se a gente aprende... Às vezes, a gente aprende através de informações que são... Então, a nossa capacidade de aprender também foi bastante testada, sabe? E foi nesse sentido que, por exemplo, com relação a essa segurança que a gente precisa ter no ambiente, a gente, em algum momento, discutiu... Faz sentido a gente usar a máscara, todo mundo usar a máscara no hospital. Isso, antes que isso se tornasse ainda uma recomendação do CDC ou do Ministério, a gente fez essa aposta, né? A gente estava com um número crescente de colaboradores sendo afastados, né? Por conta de infecção. A gente não tinha noção se isso estava acontecendo por transmissão aqui ou porque eles pediam estar adquirindo isso fora do hospital. Hoje, a gente tem evidência de que, em algumas áreas, a área de transporte, por exemplo, a gente teve uma incidência muito grande. certamente ali pode ter acontecido alguma transmissão entre o hospitalar, né? Então, a questão da máscara e da utilização mais universal de EPIs, a investigação e a testagem muito frequente, né? Não só de colaboradores, mas depois, no momento em que a gente decidiu pelo processo de retomada, a utilização também de... a testagem, né? De todos os pacientes que são... que vêm para uma cirurgia letiva. Então, foi assim que a gente, acompanhando a nossa curva, a gente percebeu que, por volta da primeira semana de abril, aqui para a população que a gente atende no âmbito da saúde suplementar, aqui no Morumbi, a gente atingiu um pico e esse pico começou... e aí, logo em seguida, a gente começou a ter uma queda no nosso número de pacientes internados. e aí, nesse momento, a gente decidiu começar a deflagrar, né? Um movimento de retomada. Lógico que a gente não saiu chamando os... fazendo um chamamento para os nossos cirurgiões já naquele momento, mas nas duas semanas que seguiram, a gente preparou todo um fluxo diferente, né? Primeiro, testando todos os pacientes que viriam a ser operados de forma eletiva, né? Na retomada das cirurgias eletivas. Segundo, mais ou menos, assim, esse material que o Daniel de la Ferreira mostrou, né? Dos sete passos, a gente acrescentou mais alguns passos, mas esse material ainda não estava disponível, mas acho que intuitivamente a gente foi mais ou menos seguindo exatamente esses passos, né? Então, a gente, primeiro, verificou em que condições, quais seriam as cirurgias que teriam prioridade, né? A gente tinha um dado que não estava nos assustando muito de algumas áreas em que a gente observou uma queda drástica nos movimentos. Então, particularmente nas emergências, uma redução de 80% do total de movimento de atendimento, de pronto atendimento. 72% de redução das emergências cardiovasculares. 48% de redução dos AVCs. Então, neuro e cardio passaram a ser duas áreas prioritárias. E com relação às cirurgias, né? As saídas oncológicas cirúrgicas gerais do hospital caíram 82%. Então, oncologia também foi uma área que a gente priorizou. E de cirurgias de aparelho digestivo, especificamente, houve também uma redução de praticamente 80%. Apendicite, colestite, a gente passou a ver complicações de colestite aguda, de apendicite, que a gente acho que não via há muito tempo. talvez o Domene tenha visto aí também alguns desses casos, né? Então, a cirurgia de aparelho digestivo também foi uma das áreas que a gente priorizou nesse retorno. Na sequência, a gente dentro desses, estabeleceu fluxos no hospital distintos, porque a gente percebeu essa preocupação dos cirurgiões com relação ao medo dos pacientes, né? A gente tinha, num primeiro momento, medo do médico, né? de voltar ao hospital, né? Então, os médicos da minha faixa etária para cima já não queriam, nem apareciam aqui no hospital. Lembro que a primeira vez que a gente fez uma live para falar da retomada, né? Um deles estava no litoral, né? Só de short, né? Meio de topless, assim. Apareceu na live dessa forma. Então, a gente teve que trabalhar o medo dos médicos, o medo dos... para depois, através do médico, chegar na questão do medo dos pacientes. A gente estabeleceu, então, nesse sentido, fluxos bem apartados. O paciente entra por portas de paciente positivo, suspeito ou positivo. O paciente negativo entra por portas diferentes. Nas duas portas, a gente tem a medida de temperatura através de uma tecnologia de inteligência artificial, não? Então, o paciente... Logo na catraca, a gente mede rapidamente a temperatura. Se ele tiver a temperatura elevada, ele já segue um fluxo para o paciente e o suspeito. até os elevadores nesses fluxos são apartados, né? Então, a gente tem elevadores dedicados para pacientes suspeitos ou positivos e pacientes negativos. Alas também completamente separadas, né? A gente não mistura esses pacientes em alas de positivo e em alas de negativo, né? E depois, trabalhamos fortemente a comunicação. Para a comunicação, a gente fez uma pesquisa, a gente usa uma... hoje, uma metodologia que eu recomendo muito, que ela é mais barata e muito útil, que é o Worth Index. É uma metodologia que é muito rápida para o paciente ou para o médico responder à pesquisa e ela se baseia muito nas palavras que são faladas nos verbatins e, através de inteligência artificial, a gente consegue depreender o que aquela população, aquele segmento de pessoas está pensando sobre aquele assunto. E, logicamente, o assunto foi a COVID e a retomada das atividades. E a gente percebeu, a gente, claramente, esse medo do paciente, mas, de outro lado, também, os pacientes que passaram depois por este novo processo, por esse novo fluxo, dizendo assim, olha, eu passei, eu estou com muito medo antes, depois que eu passei, eu fiquei muito seguro, pode vir ao hospital, está seguro, não senti nenhum medo durante todo o processo, né? Então, acho que essa é outra dica, para lidar com esse medo, a experiência de um paciente com sucesso ajuda quando ele conversa com outro paciente que está com medo de ter essa primeira experiência de vir ao hospital, né? A gente seguiu, então, todos esses, mais ou menos, esses mesmos passos que o Daniel colocou, a gente produziu um material de internet, de vídeos e PDFs para ajudar o médico a orientar seu paciente, e nesse momento a gente está utilizando um pouco também de CRM, né? Então, para um determinado médico que tem lá sua população de pacientes que precisa retornar, né? A gente está começando a levar as informações, pelo menos as que a gente tem do hospital, dos pacientes dele, né? Para que ele, para facilitar a seleção de pacientes que ele vai ligar, ou a secretária dele vai ligar para voltar a passar numa consulta, voltar a fazer o seu acompanhamento. Eu acho que uma prioridade que a gente está dando é a oncologia. Eu acho que está até excelente. Alguma consideração, afinal, só para eu ter a oportunidade de a gente continuar com as perguntas, chegando muita pergunta para a gente aqui. Eu estava tentando responder tudo que essa pessoa perguntou. Mas é isso, a gente está muito focado na oncologia por conta da repercussão que isso tem. Poucos meses podem fazer muita diferença, por exemplo, com câncer de ovário. A gente pegou alguns casos muito tristes de pessoas que complicaram porque retardaram demais o seu atendimento. É isso. Ótimo. Excelente. Eu acho que foi extremamente enriquecedor o que você compartilhou conosco. E agora eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para o doutor Zé Henrique. Minas voltou mais cedo, já começou com medidas de relaxamento, semana retrasada. eu queria ver, doutor Zé Henrique, a gente tem notícias de pesquisa do problema da Guide House e 50% das cirurgias represadas devem acontecer nos próximos seis meses, porém, 15% vão demorar mais do que um ano. E como que tem a experiência do Mater Dei com o retorno dessas cirurgias e qual a expectativa que vocês têm? Fabrício, boa noite a todos, né? Primeiramente, em nome aqui da Rede Mater Dei de Saúde, agradecer o convite seu e do Gustavo Galá para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui na Rede Mater Dei de Saúde. Eu acho que o que está no plano de fundo, não só dessa discussão, mas do que a gente tem vivido hoje, né? Quando a gente fala de retomada, quando a gente fala de estarmos preparados para esse momento, é a gente estar preparado em qualquer situação para a gente atender as necessidades dos nossos pacientes, independente de crise de COVID ou não, né? A gente preparar as instituições para poder continuar recebendo os nossos pacientes nas suas necessidades. Eu acho que a gente, na figura de executivos, né? Da área de saúde, nos postos que a gente ocupa, a gente tem que pensar não só sobre esse prisma, né? Da sustentabilidade financeira, da sustentabilidade da instituição, mas principalmente no bem-estar desses pacientes. E foi com base nisso que a gente, desde o início, a Rede Mater Dei de Saúde, nos preparamos dentro de algumas premissas e de algumas dimensões para que a gente conseguisse estar preparados para esse momento, né? Então, para não ser muito repetitivo, né? Mas para poder falar de alguns pontos que a gente pensou desde o início, lembrando que a Rede Mater Dei de Saúde, enquanto instituição, desde o início da crise, nós nunca fomos restritivos a nenhum tipo de procedimento para ser feito aqui. Principalmente porque, desde o início, a gente começou a analisar o ambiente em que a gente estava. se a gente for analisar o impacto que a crise do Covid teve no ambiente brasileiro, a gente vai perceber que há diversas regiões do Brasil e essas regiões são afetadas de forma diferente. Então, a gente vem analisando com base em parcerias, com preditividade, o ambiente em que a gente se encontra em Minas Gerais e também aqui na micro região aqui de Belo Horizonte, né? A gente vem analisando tanto o impacto que o coronavírus vem trazendo para a nossa sociedade em geral e também o impacto que o Covid traria para a gente enquanto instituição hospitalar, enquanto serviços de prestação, prestação de serviços médicos hospitalares. Então, a gente vem analisando desde o início, né? Informações, principalmente, de ritmo de transmissão, informações de número de exames que são feitos, informações de número de infectados, e com base nisso a gente vem tomando as informações para preparar toda a instituição, seja protegendo equipes, seja criando fluxos separados, seja informando principalmente o nosso paciente, seja montando cada vez parcerias mais próximas com o nosso corpo clínico e com outros entes da cadeia para que todos estejam confortáveis e todos estejam bem informados da situação e do que vem acontecendo na nossa região. a gente entende que o que vem acontecendo hoje aqui em Minas é muito diferente do que aconteceu em outros lugares como São Paulo, Rio e também alguns estados do norte, mas essa flexibilização que ela já acontece em Minas Gerais, ela é, de certa forma, resultado do que vem acontecendo no nosso ambiente e também resultado de como as instituições no nosso ambiente se prepararam para poder atender os pacientes. nós estamos enquanto instituição e enquanto também rede na nossa região preparados para um aumento de casos, a gente tem visto nos últimos dias um discreto aumento de casos, não tínhamos visto isso até um tempo agora e a gente tem conseguido também retomar alguns dos procedimentos que foram adiados ou se perderam ao longo desse processo. Essa questão já trazida da informação ela é muito cara nesse momento, né? Informações balizadas, informações com evidência, informações que sejam também comunicadas através de canais próprios e canais apropriados vem mostrando para a gente também um ganho importante. Nós já conseguimos um aumento nesse mês de, nesse final do mês, principalmente meio para o final do mês de maio de algumas cirurgias que tinham sido adiadas, todas em ambiente muito seguro com pacientes sendo testados com equipes médicas e equipes assistenciais muito bem protegidas em fluxos totalmente separados. Desde o início nas nossas nas nossas unidades nós conseguimos criar fluxos para pacientes suspeitos e fluxos para pacientes eletivos ou pacientes não suspeitos para poder acessar a rede. E agora a gente também tem feito cada vez mais exames para poder detectar precocemente mesmo aqueles pacientes que estão assintomáticos que não entrariam no âmbito dos pacientes suspeitos. Acho que um outro ponto que é relevante da gente falar para essa retomada é do relacionamento que a gente tem mantido desde o início com parceiros. Quando eu digo parceiros além do que eu já disse anteriormente da equipe médica são os parceiros principalmente operadores de saúde são os parceiros reguladores e governo e são os parceiros das sociedades de classe. a gente tem mantido conversas muito próximas com eles para que a gente possa demonstrar para eles o entendimento de que a flexibilização pode acontecer desde que a gente esteja nesse momento de segurança. Todos os dias desde o início da crise a gente tem um comitê de crise montado já há alguns anos na instituição mas esse comitê de crise ele tem se reunido todos os dias às sete e meia da manhã e a gente tem monitorado muito de perto o avanço dos números de casos na sociedade o avanço de números de casos de pessoas que nos nos procuram e temos adaptado as nossas atividades adaptado os nossos fluxos adaptado os nossos processos a depender do que a gente vê relacionado a esses números que vão se apresentando todo dia né mas eu acho que voltando aí no ponto inicial acho que a gente tem que preparar a instituição não só para viver esse momento a gente tem que preparar as instituições também para poder passar por esse momento com a maior tranquilidade possível e promover uma retomada também para aqueles pacientes que não demandam apenas de tratamento para o coronavírus mas que dependem também de tratamento para os outros diversos pacientes para as outras diversas especialidades e procedimentos que se apresentam e que vão continuar se apresentando na nossa sociedade excelente eu acho que trouxe uma perspectiva bem interessante acho que principalmente que Minas está vivendo uma realidade bem diferente de São Paulo e dando continuidade aí a gente queria agora fazer uma pergunta para o doutor Bruno e a ideia pessoal é a gente ficar mais um tempinho está com muita pergunta então à medida que os nossos panelistas puderem ficar conosco aqui a gente vai respondendo as perguntas doutor Bruno você trabalha em uma instituição que tem um modelo de cuidado baseado em valor já bastante consagrado como você acredita que esse modelo está trazendo uma maior segurança para o paciente e pode ajudar a trazer segurança para ele nesse retorno? Primeiramente boa noite aí a todos obrigado pela oportunidade e queria dizer que igualmente o Einstein o Mater Dei e o Advisor Board nós viemos preventivamente já tomando medidas para passar por essa pandemia e a unidade do Oswaldo Cruz que eu trabalho que é a unidade Vergueiro como ela é uma unidade que ela foi toda conceituada em um modelo de medicina baseada em valor o que a gente antecipando a isso a gente já tomou algumas medidas que a gente compartilharia alguns riscos que a gente teria algumas previsibilidades para os demais stakeholders demonstrando transparência e assumindo a coordenação do cuidado em conjunto com médicos pacientes e demais interessados a primeira delas foi que a unidade ela teve a oportunidade de isolar por um tempo para cirurgias eletivas então hoje todo o nosso agendamento eletivo cirurgias eletivas eles estão separados por alas totalmente distintas tanto unidades de internação UTI e centro cirúrgico priorizando a segurança da equipe e do paciente a gente para conforto do paciente e médico a gente disponibilizou coletas de exame e triagem a gente dentro do nosso modelo assistencial a gente tem um projeto de acompanhamento perioperatório dos pacientes onde a gente acompanha o paciente desde o pré-cirúrgico até o pós-alta e o que a gente implementou nisso foi um questionário onde a gente 24 horas antes da cirurgia a gente entrar em contato com o paciente uma enfermeira coordenadora do cuidado entra em contato com o paciente e faz uma série de perguntas e classifica o risco desse paciente para poder fazer o procedimento ou não quando ele chega até o hospital é repetido esse questionário aí nesse momento por um médico nosso um clínico nosso é também verificado sinais vitais e caso tenha necessidade de coleta ou algum exame diagnóstico ele é facilitado para o médico a gente não deixou nenhum tipo de protocolo para exames tanto sorologias PCR ou mesmo tomografias porque pela questão da literatura como a gente não tem um embasamento científico que fortaleça a execução dos exames a gente deixou a critério do médico na relação dele com o paciente de usar isso essa ferramenta a sugestão é que sempre que possa ele faça o PCR 24 a 48 horas antes para que quando ele venha fazer a cirurgia ele tenha o resultado em mãos aí como o Daniel disse apresentou no slide o exame ele não é um exame para negativos ele é um exame para você detectar os positivos né então não é ele não é um exame que vai descartar que o paciente tenha o coronavírus fora isso dentro do processo cirúrgico nós fornecemos todos os EPIs como o doutor Miguel disse a gente se antecipou também a aquisição de de insumos para que a gente pudesse passar por essa pandemia de uma forma um pouco menos rigorosa né que a gente tivesse um pouco mais de segurança então todo o EPI necessário para cirurgias ele é oferecido para toda a equipe né então são máscara em 95 face shield o filtro da laparoscopia ou da torocoscopia é todo esse processo ele é oferecido para a equipe no pós-operatório esse paciente ele é encaminhado para uma uma ala separada e assim que ele que ele tem alta caso ele tem alguma necessidade de retorno ao hospital ou ele ele passou mal em casa ele tem uma recaída e ele a gente também tem esse acompanhamento por por vídeo ou telefone onde a enfermeira navegadora coordenadora do cuidado ela acompanha esse paciente e ele se ele precisar retornar ao hospital ele é atendido separadamente do ponto de atendimento onde é feito hoje o atendimento dos pacientes que potencialmente possam estar infectados com o coronavírus então de um modelo de um modo geral como dentro da instituição a gente já existia esse modelo assistencial a gente acoplou um padrão de segurança e de separando áreas para o paciente e isso tornou a nossa atividade eletiva aqui muito tranquila e confortável para as equipes médicas e o que a gente tem visto é que até 15 de 15 de março para cá o movimento caiu brutalmente mas 15 de março a 31 de março foi praticamente zerou as cirurgias mais de 90% foram canceladas abril teve uma retomada muito pequena maio a gente já teve uma retomada de em torno de 100% em relação a abril e a expectativa pelo agendamento cirúrgico é que junho já tenha um incremento de entre 30 e 50% do que a gente teve em maio então a gente tem conseguido transmitir esse padrão de segurança para os pacientes e médicos principalmente muito bom obrigado doutor Bruno acho que a gente já já está chegando ao fim aqui do nosso painel eu queria fazer uma pergunta para que cada um possa responder de uma maneira bem curta e assertiva e aí podemos começar com o doutor Domene e aí vai na sequência que a gente fez anteriormente acho que uma parte muito importante é pacientes se consentirem que o maior risco é eles não cuidarem da sua saúde ao invés de evitar o hospital eu queria ouvir uma frase duas frases de vocês o que vocês acham que é o mais importante para que a gente consiga educar os pacientes para que sejam consertados e importados para eles procurarem o cuidado que eles necessitam para a sua saúde doutor Domene você pode começar por favor Bom sendo muito rápido e respondendo muito parcialmente primeiro o que os três o Miguel o Henrique e o Bruno falaram o ambiente seguro fluxo diferenciado o ambiente seguro para o doente passear segundo o médico perdeu o medo porque se o médico perde o medo o paciente que ele tem também perde o medo então o mais importante é o médico sentir-se seguro se o médico sente-se seguro e é isso que a gente está tentando fazer o tempo todo há forma de você diminuir o risco ao nível e vai ser o mínimo que nós vamos ter que manter por muitos meses talvez ano ou dois então o que nós vamos fazer hoje nós vamos ter que fazer em maio do ano que vem em dezembro do ano que vem provavelmente então o cuidado que nós vamos ter que ter é conversar com o paciente relação médico-paciente ela é inescapável ela é intransferível se a gente está seguro o paciente vai com a gente hospital seguro o médico seguro o paciente vai com a gente e divide o risco excelente doutor Domene doutor Miguel o que você tem a acrescentar aí muito bom acrescentando ao doutor Domene que eu acho que é exatamente isso essa retomada depende cirúrgica depende do paciente ser visto pelo médico no consultório no primeiro momento a primeira coisa que a gente está fazendo aqui é convencendo o médico a voltar para o consultório ligar para o seu paciente e através do médico dando segurança para o médico sobre os nossos processos todo esse fluxo tudo que se passa no centro cirúrgico de uma forma educativa é que eu acho que a gente vai conseguir chegar lá a gente os médicos tem pedido para a gente montar materiais para que eles passem para os pacientes ou para que até o hospital passe para o paciente para dar ainda uma segurança mais mas eu não tenho dúvida de que é como ele colocou tem que ser feito através do médico perfeito excelente hoje a ACS mandou uma recomendação para o paciente eu posso repassar o da ACS é muito interessante é bem 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 está ótimo quem registrar aí a gente envia esse material da ACS também doutor Zé Henrique o que o que acrescenta aí é acrescentando rapidamente sem ser repetitivo né eu acho que primeiro ter transparência eu acho que a gente enquanto instituição séria enquanto detentora de dados a gente tem que transmitir isso com transparência é segundo nós prestadores somos como bem dito aí algumas vezes nós somos o ente de confiança dos pacientes e conseguimos coordenar entre hospitais médicos né qual que é a melhor saída para poder continuar entregando para os pacientes os serviços que eles precisam né então é um pouco disso olhar transparência confiança fazer essa coordenação e comunicar isso para todos os entes da cadeia para que a gente possa seguir com a maior segurança mas também atender as necessidades de todos que nos procuram excelente acho que confiança e transparência com certeza tem que estar nessa fórmula aí e doutor Bruno para encerrar para fechar o Henrique aí pegou minha ideia que eu ia falar da transparência mas assim a verdade acima de tudo então nós aqui temos como princípio como o valor da instituição a verdade e então a nossa manter a verdade então nada encorajar os pacientes nossas instituições falando por todos nós aqui são instituições de excelência tem representatividade em âmbito nacional e mundial então nós estamos seguros então nós estando seguros eu acho que essa segurança ela se transmite com o valor da verdade excelente eu disse o ouro verdade acima de tudo Deus acima de todos com certeza pessoal eu queria encerrar o nosso painel foi muito boa esse bate-papo aqui eu acho que todo mundo aprendeu bastante extremamente enriquecedor a gente está com uma audiência altíssima a gente deve chegar aí na nossa média de 1.300 e ficamos super felizes de poder estar promovendo esse debate então doutor Domene doutor Miguel doutor Zé Henrique doutor Bruno a gente agradece de coração um abraço virtual a todos e dando sequência então me despeço de vocês queria convidar a Ana Ana você está por aí? tudo bem Fabrício tudo a Ana é a nossa grande parceira da distrito junto com Gustavo e com todo o time a gente queria aproveitar nesse encerramento fazer um anúncio eu acho que de mais uma forma que a gente está buscando junto com a distrito de entregar valor para o mercado então se a gente puder ir por favor para o próximo slide Ana você quer contar um pouquinho para o pessoal e eu vou complementando perfeito boa noite pessoal eu vim apresentar para vocês hoje essa iniciativa que a Johnson & Johnson e o distrito estão construindo juntos para fornecer um compêndio de práticas e protocolos de cirurgias seguras contemplando informações de associações hospitais e governos locais também este é um esforço conjunto para alavancar as habilidades de ecossistemas das health techs do distrito e o conhecimento da Johnson & Johnson no setor de saúde também esse site se chama Road Back to Surgery ou Retorno da Cirurgia e convidamos todos vocês para participar do site caso tenham informações e tópicos que queiram compartilhar conosco basta deixar os dados de vocês através do QR Code e nós entraremos em contato com vocês de volta e esperamos que esse material seja útil nessa retomada dos processos cirúrgicos nos hospitais de vocês muito obrigada Ana obrigado a gente vai colocar o link para o site aí nos comentários do YouTube convidamos a todos isso aqui pessoal é a nossa busca para contribuir para a sociedade nesse momento é um desafio super complexo esse retorno e muito necessário a gente ouve relatos de pacientes existindo de um transplante de fígado por metro e isso é uma tragédia a gente tem que realmente trabalhar para educar os pacientes e ajudar eles a cuidar da saúde deles senão a gente vai ter uma terceira onda impactando a sociedade além da própria pandemia e do desempenho que a gente está vendo então Ana muito obrigado por tudo é um prazer estar trabalhando com vocês e para encerrar eu gostaria de convidar Gustavo Galá é nosso presidente da Johnson & Johnson Médica o Brasil e deixo vocês com Gustavo obrigado 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 Fabricio muito obrigado a nossos panelistas pelo Insights muito engagement estou seguro e convencido que a nossa audiência do webinar realmente se ha beneficiado pelo Insights de vocês assim que muito obrigado e seguiremos trabalhando em Johnson & Johnson em parceria com todos os stakeholders de saúde para assegurar de que salindo de esta pandemia a saúde em Brasil este é um melhor de como entramos quando estamos na pandemia assim que muito obrigado fiquem seguros e nos esperamos no próximo webinar boa noite tchau tchau tchau